A Aruanã, as margens do rio Araguaia, onde está a Camila Rodrigues. Camila, a pergunta que muitas pessoas estão fazendo aqui, como lidar com os mosquitos aí no rio Araguaia? Pois é, Aloares, eu perguntei aqui, eu já vou fazer um povo fala aqui pro pessoal explicar pra gente dar dicas, mas a estratégia que eu mais gostei foi o tapa, vem o mosquito, rumo o tapa. E é essa a estratégia que o Tomé, que é montador aqui, tem bastante aqui desse jeito, porque você vai dançando, vai batendo no mosquito. Eu, por exemplo, eu passei repelente, mas até agora eu não senti nada. Pra mim, por enquanto, está tranquilo. O que eles me disseram? Que é geralmente no comecinho da manhã, finalzinho da tarde. Vem aqui, deixa eu falar com vocês, qual que é a sua estratégia pra afastar o mosquito quando começa, quando eles começam vir aqui pra perto de você, qual que é a estratégia? Aí, óleo de babassu é bom, né? Encontra lá na aldeia, né? Óleo de babassu. E aí eles nem chegam perto? Nem chega perto, viaja. Babassu, inclusive, Aloares, que é dessas palhas aqui que eles estão utilizando, viu? Então essa é a sua estratégia? Isso. O pessoal usa muito, né? Outra estratégia também que eu ouvi, o pessoal vem aqui, deixa eu te perguntar, qual que é a sua estratégia pra afastar o mosquito? Tapa. Tapa também? Eu não tava pra resolver. O pessoal aqui gosta bastante disso. O Tomé, inclusive, faz até dancinha. Você também dança junto? Só meu vô, amigo. Obrigada, viu, pela sua participação. Outra dica que eu peguei aqui, além de repelente, Aloares, é óleo corporal mesmo. Esses que você compra na farmácia, em supermercado, você passa o óleo, não passa outro produto no corpo, passa o óleo que afasta os mosquitos e também usar essas camisas, assim, que tem proteção UV. Também é uma dica boa, principalmente pra crianças que tampam um pouquinho, né? Pra você não ficar com o corpo descoberto também. Usar também aquele chapéuzinho. O máximo de coisas que você conseguir colocar aí de itens é importante. Mas a dica deles é justamente usar um repelente ou um óleo corporal, assim, no finalzinho do dia. Mas dá pra aproveitar, sim. Dá pra aproveitar bastante. Se cuidando aí, dá pra afastar esses mosquitos, viu? Mas é bom demais, né? Nada, os mosquitos acabam virando nada diante das belezas, a vida bacana, né? Comida gostosa, o povo acolhedor de Aruanã e ao longo, né? Do Rio Araguaia, lá na região da Viúva, Bandeirantes, Luiz Alves, ou seja, vai descendo ou subindo aí o Rio Araguaia. Tem muitos locais que atraem turistas, né? E daqui a pouco a Camila Rodrigues vai mostrar pra gente, olha, imagens ao vivo aqui do Rio Araguaia, né? E daqui a pouco a gente vai mostrar mais detalhes pra você aí. Obrigado, Camila. Até daqui a pouco. A Camila que tá lá na cidade de Aruanã, onde a Recorta TV Goiás vai acompanhar e vai mostrar tudo o que estiver rolando aí durante essa temporada Araguaia 2023.